Olá pessoal, aqui é o Tiago, só abordar então aqui a mais um episódio do Resident Evil 3 Remake Ontem, no episódio anterior, aliás, não foi ontem, no episódio anterior chegámos ao hospital Que no Resident Evil 3 Clássico, para mim, é uma das partes mais tensas do jogo Por causa do aparecimento dos MA-121, ou seja, os Hunters Beta Que esses desgraçados metiam-me um medo incrível quando eu era criança E, enfim, vamos lá aqui com o Carlos explorar o hospital e tentar encontrar uma cura para a Jill Que está bastante mal, ok? Vamos aí, deixa-me só ver o que é que eu tenho Não sei se deixa alguma erva aqui, ah, vamos aqui, para já vamos assim, depois logo se vê E vamos explorar Por mais, por mais, por mais, de ser tenso Eu borrava-me de medo, quando era criança, a jogar Resident Evil 3 Burrava-me de medo do hospital Desculpem, eu tinha a garganta seca Munição de fuzil Eu pus a imagem um pouco mais clara, ok? Porque o jogo estava bastante escuro Mas não sei se vai ficar grande coisa aí Depois no vídeo final, vamos ver Ainda há aqui coisas para apanhar Um spray É pá, Tiago, se calhar deixavas a erva para trás, não é, meu amigo? Se calhar é mesmo o melhor Não ficas para inventário muito cheio Eu acho que com 3 sprays, nem sei para que é que queres 3 sprays Mas ok Eu vou com 3 sprays porque tenho medo dos anjos Calma, tio, calma, filho Tem calma E está tudo visto Acho que temos só duas portas que são aquelas ali E portanto não vale a pena andarmos aqui a explorar muito Se isto fosse evoluído em esta maquineta dava alguma coisa Como não é, não dá nada Ah, ok E está fechado Vamos seguir para cá É melhor andares com talha Aparece aqui um Hunter e estás lixado Estás bem lixado O que é aquele zumbi ali batendo? O que é aquele zumbi ali batendo? O que é aquele zumbi ali batendo? Calma Alma Não para cá Deixa os retomar a suas posições E depois entramos lá novamente Eles não estão aqui atrás da porta, não é? Querias, não querias maluco? Isso, morre aí, maluquinho! Morre aí, malucão! Também, senhora! Também! Estou tenso! Olá, senhora! Senhora, a porta se cair e está sossegadinho! Este está morto e este... Vamos limpar esta área porque precisamos passar aqui bastantes vezes, penso eu! Boa! Acho que estás a falhar tanto tiro! Estão mortos! Esquece cá! Onde há uma erva vermelha há uma verde! Se não há aqui, há próximo! Daqui! Esta parte está mais que vista! Lá dá qualquer coisa! Assim está muito melhor! Estava bastante escuro o jogo e eu não conseguia ver nada! Ok, precisamos da tranca simples! Da... Gazua, talvez! Para abrirmos aqui! Acho que ficou já marcado no mapa! Isso é bom! Isso é bom! Está para ir para aqui! Por aqui não! Esta música é muito tança! Não conseguimos entrar aqui! Não! Tem de ser pelo outro lado! Estes sons... Borram uma cueca toda! Boa! Bem-vindo ao ofício do Dr. Nathaniel Howard! Por favor deixe seu negócio claramente para o intercom! Ok! Toca-fitas! Ok! Aparentemente... Aparei que toca-fitas cá certo precisa de uma fita para funcionar! Aparentemente vamos precisar disto! O jogo não faças isso comigo! Deve ser para ali! Se ainda há algo a procurar! Já percebi para o que servo o TOF! Dr. Bard, você está lá? Estou aqui para te salvar! Abre a porta! Não há mais! Não há mais de voz de atleta! Não há mais de voz de atleta! Não há mais de voz de atleta! Que tipo de cacete é isso? Diário da enfermaria 25 de Setembro! Todo dia chegam mais pacientes sofrendo da doença misteriosa! Os detetivos não contêm os delírios! Precisamos usar camisas de força e transferi-los para o isolamento! O problema é que a área de isolamento já está abarrotada! O diretor deu ordens de internar de graça qualquer um que apresente sintomas! Mas o que ele espera que a gente faça? Desejos melhoras? Não existe cura! E não é só isso que me incomoda! Quando morrem esses pacientes não são recolhidos pela equipe habitual do necrotério! Dizem que é manuseio especial para impedir o contágio! Mas não sei se acredito! A Miranda viu uns caras levando um corpo pela porta proibida à noite! Porquê? Para onde? O que está acontecendo? É um brela malucos! É experimentos! Ok! O que é que se passa ali? Que são zombais nós? Que são? E aí vai por baixo! É um meleiro! Eu não vou muito! Ih, senhora Senhora, passa para cá, maluca Anda cá, pá Eles fazem uma espécie de reset Voltam todos às posições deles Está duríssimo Ei, maluca, estás bêbado Calma Esperar que eles Façam o reset Voltem às posições habituais Aí está Este parece-me que morreu Carlos, me prendas na porta, maluco Novamente Isto é isto Em princípio, há de estar todos mortos, não é? O que tu queres, pá? Não dá para fazer nada O que tu está ali, trancado dentro Eu vi logo, eu vi, estava mesmo à espera disso Burrei-me todo, maluco Morra aí, maluca Recarregar Recarregar Vou andar com a metralha A menos que se encontrarmos zombies Vamos usar o resto de tempos de balas de pistola Mas Vão andar com a metralha por causa dos hunters Vai aparecer aqui algum hunter, maluco Aqui a munição A munição de fuzil E temos de vir para cá O que é isto? Está com uma porta fechada, exatamente Nós já estivemos aqui Ah, já estivemos aqui Não, não, estamos do outro lado Isto é o outro lado Interessante Isto é o outro lado, certo? Parece Então Ah, está trancado Ok Bom, então Aparentemente só nos resta subir Esta coisa macabra Um ursinho plus Uma cadeira de rodas Aparentemente um zombie cai lá de cima Eu burrei-me todo Bem, esta parte como eu já disse Malucos, é bastante tensa para mim É um homem não tem cabeça Ele só pode significar uma coisa Hunter Um massacrezinho aqui Ok, é pra ali É pra ali O ZOMBAN O ZOMBAN foi para lá Estamos no telhado? É brutal Acho que está morto Uncolecionável Acho que é o segundo ou tracei que eu encontro Também não reparo muito nisso Não dá para o cuidado dos colecionáveis Talvez numa segunda vez que eu vá Passar o jogo Vai zerar Aí então Preocupo-me com os colecionáveis Os Toy Uncles Charlie É o nome dos bonecos Já não me lembro do nome deles Parece ser para aqui que está tudo visto Parece que estamos do outro lado E estamos mesmo Podemos ir para lá Ou para aqui Vamos esperar aqui primeiro Ok Main entrance e lobby O que é que é aqui? Staff only Ok 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 Uma sala de save Condição Erva Diário da enfermeira 27 de setembro Internamos mais de 20 casos Da doença misteriosa Os pacientes em isolamento Apresentam necrose grave de membros Febre, delírios e sinais de hiperfagia Possível infecção Tentei todos os antisséticos Nada Tentei todos os antisséticos Nada do laboratório liberar os hemogramas Pedir novamente O Dr. Yang foi mordido enquanto tratava um paciente Desinfetámos a ferida mas a febre não passa Nada funciona No ambulatório a anarquia corre solta Os pacientes estão delirantes e ficando cada vez mais violentos Convocámos todo o pessoal de folga Precisamos de todos os apostos para conter o caos Realmente Isto era o inicio Da pandemia malucos O inicio de tudo Vamos dar aqui um save Já tem tantos saves aqui que nem sei Sei lá vamos para aqui Podemos guardar isto Podemos guardar isto Podemos guardar isto Não sei para que andas com tanto spray Não sei para que andas com tanto spray Não sei para que andas com tanto spray Estás com medinho Estás cheio de medinho dos antars Não é maluco? Eu sei é comprimento Mas vamos assim Já demos o save Queres gravar outra vez? Queres dar um save novamente? Estás com tanto medo E está tudo visto Bora lá Há algo aqui Ah mapa do hospital Está aqui Nem reparamos Ok Sala dos funcionários Que é onde vamos agora Estamos aqui Posto de enfermagem Enfermaria Sala de tratamento Rouparia Ok então agora vamos aqui a Sala dos funcionários E a minha cadela Burrou-me todo Vocês ouviram um barulho Foi a minha cadela A espirrar Ou sei lá o que ela está a fazer Isso E só me caguei todo Bom Como eu já disse Esta parte é Extremamente Extremamente tensa para mim Eu apanhava Apanhei um medo Desgraçada esta parte No original Era bastante tensa Com os hunters E coisas do género Ali ao fundo já estou a ver uns malucos Ali ao fundo já estou a ver uns malucos Ou um malucos Mais que um malucos Olhe para ele ali Ele está morto Isto não Se calhar até está E para ele ali Estou a confirmar Eu estou a confirmar O tal e outro Tudo cheio de sangue E o tal e outro Tudo cheio de sangue Foi uma matança total aqui Foi uma matança total aqui Mesmo resi Está morta também Aqui está tudo morto Diário da enfermeira 29 de setembro Nós tentámos, juro por Deus Mas não há nada que se possa fazer O caos se instalou de vez Vítimas chegam aos montes Morrendo e alastrando a infecção Antes mesmo que conseguimos chegar a elas Então desistimos de tentar Desculpem pessoal Minha garanta está a falhar Nós não infectados nos protegemos aqui dentro Ouvimos os pedidos de socorro vindo de fora Os gritos, mas ninguém se arrisca a sair Porque seria o nosso fim Não acredito que abandonámos nossos pacientes É o pior pecado para uma enfermeira Eu tremo sem parar, mas quero viver Eu quero viver 21 horas, ouvimos o helicóptero sobrevoando E começámos logo a chorar e nos abraçar Achando que era uma equipa de resgate Mas aí o som foi se afastando E ficaram só os gemidos dos moribundos E esse grito silencioso no nosso coração Estamos quase enlouquecendo Dr. Young Ariana Miranda Dakota Me perdoem Eu fraquejei Tem alguma coisa vindo Socorro Eles parece que talvez se suicidaram Ou foram completamente Ah, os helicópteros chegando E depois afastando Talvez seria Nós já tínhamos visto esta senhora aqui caída Se calhar não É melhor verificares Se calhar eram os Hunters que estavam a chegar Eles largaram os Hunters aqui E os helicópteros foram embora Aqui está Está aqui mais uma Coisa Vamos pôr mais aqui Munição Acho que está mesmo visto Acho que não há mais nada por aqui Não ser a tranca simples Parece que tem aqui um bilhete Ao lado da porta Boletins de administração Da administração Problemas com crachás Crachás não podem sair do hospital É hipótese alguma Por norma de segurança Todos os funcionários precisam guardar os crachás Em seus armários pessoais Antes de retornar para casa Obrigado Administração 20 de setembro Chave do vestuário Vestiário Não é vestuário Chave do vestiário Perdida A chave do vestiário Desapareceu A última pessoa que a usou Acredita tê-la perdida Na área do pátio Até ser encontrada Temos uma chave reserva Na sala da administração Por favor dirigir-se até lá Para pegá-la em vestida Até o final do expediente Administração 24 de setembro Ok Então Documentos Documentos Precisamos de crachás Onde está guardado Um armário pessoal E chave do vestiário Parece que ficamos precisado disso O armário pessoal Acredito que seja este aqui Aqui dentro deve estar um crachá Deve ser para abrir aquela porta Lá mais atrás Que está fechada Uma espécie de Digamos Chamamos de tranca Digital Ou eletrónica Aqui não dá Está fechado para aqui Vamos ficar depois A talarminha Calma Calma Ok Aqui está visto Vimos aqui Temos algumas coisas Para fazer depois aqui Bem agora temos Bastantes coisas Para fazer aqui no hospital E agora vamos A que zona Vamos aqui A zona Do posto de enfermagem Que dá acesso A enfermaria Para cá Está fechado Não podemos ir Portanto temos de ir para lá Vai devagar pode apagar algum zumbinho maroto Parece-me que algum zumbinho está a bater numa porta Ok vamos aqui dentro Vai sair dali algo Um hunter Um zumbi Vamos logo lá Ok É um zumbi Dois zumbis Ui, e agora fizemos o Zenk para o lado. Boa, grande tiro. Outra vez. Gastei um pouco mais de munição mas teve de ser. Tu não morres. Tive de gastar bastante munição aqui. Morre. A porta este morreiro. Precisamos obviamente da combinação. Aqui é uma porta para abrirmos mais tarde com um cartão que não temos. Calma. Bilhete sobre gravação. Dakota. Acho que sei o que aconteceu à tal fita do Dr. B. Deve ser Dr. Bard. A assistente dele o levou. Um paciente meu viu a Abbott tirar uma coisa de um armário do posto de enfermagem e ir para a sala de tratamento. Vou tentar entrar lá e procurar no turno da noite. Pode sossegar e continuar fazendo o seu trabalho. A importância do Dr. B para a comunidade médica não me interessa. Esse tipo de assédio é inaceitável. Não vou deixar que destruam provas. Prometo. Ele é cafajeste um babaca e vai responder no tribunal. Coragem e força uma amiga. Então Dr. Bard gosta muito de assediar enfermeiras talvez e assistentes. Já sabemos que o... Onde é que está? Onde é que ela disse que estava a situação? Ela diz aqui. Bilhetes de informação. Não, não, não. É bilhetes sobre gravação. Está na sala de tratamento a fita. Ok. Sala de tratamento. Onde é a sala de tratamento? Sala de tratamento é aqui. Ok. Vamos lá depois. Entramos pela rouparia. Vamos lá depois. Está certo. Não vou para já explorar esta zona toda. Deixei aqui coisas talvez para trás que nem vi. Ou se calhar vi tudo. Parece que está tudo visto. Vai devagar. O maluca não aparece para fim nenhum zomba. É não? Oh, que é isso? Granada de mão Há quem aqui está Um maluco a dormir Está a dormir Estava a dormir eternamente Metralha 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 Merda Está para abrir alguma coisa? Aparentemente não Ok, então aqui está tudo visto Estava a sala de tratamento A sala de tratamento Temos de entrar aqui pela rouparia Como é que está aqui? Como é que está aqui? Como é que está aqui? Eu vou aqui, maluco Vou aqui Vou aqui Deixar aqui Ok Deixa-me lá ver uma coisa Os atalhos Como é que estão os atalhos Ok Estão bons Os atalhos estão Estão bons Está certo Bom, só vou ficando por aqui Ok, já estamos com 31 minutos 32 quase de vídeo Acho que é o suficiente No próximo vídeo Vamos então explorar Explorar A última área que nos falta aqui Explorar Que é a rouparia E a sala de tratamento Que é supostamente onde está A K7 Para metermos aqui no No toca-fitas Para abrirmos até aquela porta Que precisa da voz Da identificação por voz Do Dr. Barbo Ok, espero que vocês tenham gostado Deste episódio Desculpem lá por ver Alguns momentos tensos Mas este sítio Mesmo a sério Traz-me Digamos que Recordações Um tanto Um tanto Traumatizantes Porque eu borrava-me Desta parte do hospital Mesmo muito, maluco A sério Era mesmo muito tenso Por causa dos hunters A sério Era mesmo tenso Para mim Quando era criança Jogar neste jogo Mesmo muito Mas eu adorava Adorava Ainda adoro Enfim É a minha saga preferida De todos os videojogos É Resident Evil Enfim Deixem o vosso likezinho Na descrição Ah, na descrição Deixem o vosso likezinho Que ajuda imenso o canal Ok Se puderem também Partilhar com amigos e família Agradeço a nós por aqui Inscrevam-se Que têm acesso a vários conteúdos Muitas séries E muitos gameplays Ativem também o sininho Com duplo clique Para receber as notificações Cada vez que eu gostar Um vídeo novo Aqui no canal Amanhã Sinceramente não sei o que vai aqui sair Passem por cá Ou sai Resident Evil O MLB De Show 20 Este foi Resident Evil 3 Remake Obrigado pessoal E até à próxima E até à próxima Obrigado.